E salve Cleitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, vamos comentar gringos famosos que tentaram falar português brasileiro. Então, já saiu aqui uns três vídeos sobre esse assunto. Tem gringos que falam português, tem gringos que amam o Brasil, e agora é gringos que tentaram falar português brasileiro. Então, se você não é um Cleiton, torne-se já um Cleiton. Então, Cleiton, são pessoas que estão inscrito aqui nesse canal, são pessoas que recomendam conteúdo, são pessoas que deixam o like no vídeo e você está um passo de se tornar isso. E sabe o que tem mais aqui? São dois vídeos por dia. Ai, teu youtuber favorito não faz isso. Aqui, só não tem dois vídeos. Quando não tem energia é quando não tem internet. Tá ligado? Então, não esqueça de deixar o like, comenta aqui qual é a tua celebridade gringa favorita. E também comenta aqui se ele fala português, se já tentou falar português. Tá ligado? Tá ligado. Você quer saber como é que esse canal é? Esse canal aqui é único, mas único canal mesmo. Quer ser mais que, 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 3, 2, 1 e play. E aí, pessoal do YouTube? E aí? Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês. Uou! Já vimos aqui no canal muitos vídeos de brasileiros tentando falar inglês. Dessa vez, resolvi trazer algo ao contrário. Celebridades gringas tentando falar a nossa língua. Alguns são tão fluentes que realmente parecem até brasileiros. Outros quiseram apenas agradar os seus fãs BRs. Confira agora... 10 vezes que famosos gringos tentaram falar português. Oh, cruel! Se essa intro tá, tá lá o áudio. Hailey Baldwin é uma modelo super conhecida nos Estados Unidos. Não conheço, não conheço. E que é casada com o cantor Justin Bieber desde 2018. Eu conheço. Mas poucos sabem que ela é filha de uma brasileira com um americano. Ah, eu conheço sim. Por isso, ela sabe mais que o básico de português. Seu português é muito bom. Não conheço, não conheço, não conheço. É... Em um programa na TV americana, ela tentou ensinar português a todos lá. Então você pode dizer... Cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. A Hailey também tentou ensinar o Justin a falar português numa live. Oi? Oi? Oi, é... Sempre que tem algum contato com brasileiros, ela se arrisca no português. Calma aí. Então nesse caso aqui tentou o Justin Bieber, né? O Justin Bieber, não é? Tem tantos vídeos da Camila Cabelo falando português... Não, a Camila Cabelo fala português. ...que dá pra dizer que ela é meia brasileira. É verdade mesmo. Estou tentando falar português. Não, não, não. Você fala português. Eu sou secretamente meia brasileira. Como assim? Ela adora tantos fãs brasileiros que resolveu aprender um pouco de português. E ela, por sinal, se saiu muito bem. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Que mara. Ela não perde uma oportunidade de dizer que é meia brasileira. Acho que sou meia brasileira. É mesmo. Globo, beleza. Oi, meu amor. Na próxima vez que ela vier pra cá, ela já vai estar muito mais fluente. Não, certeza. Oito. O craque argentino Dybala impressionou com o seu português em uma entrevista para o Esporte Interativo em 2019. A repórter brinca com ele sobre se ele fala português. Ele então resolve responder tudo na nossa língua. Eu vou responder em português. Uma vitória importante. O equipo deu tudo. Jogou muito bem no segundo tempo. Engraçado que o português dele é uma mistura de espanhol com português de Portugal e português BR. Mas ele se saiu muito bem. Não queremos jogar todos. É normal. Mas tem que trabalhar para jogar assim. Não é fácil porque... Ah. Depois tem muitos jogadores na taco. Parece que está sendo dublado. Boa, Ades. Ela aprendeu com o Cristiano Ronaldo. Não, parece mesmo. Porque ele fala igual ao Cristiano mesmo. A Camila Mendes. Ah, Camila Mendes. E a Verônica em Riverdale. E acho que não é mais nenhuma novidade. Ela tem pais brasileiros. Porque ela fluente em português. Acho que a mãe dela... Falar que você gosta mais, sabe? Eles falam sem controle um pouquinho mais. Eles falam em voltar. Eu acho que é bom. Seus pais são brasileiros. É, é mesmo. E ela já morou um ano aqui no Brasil. Eu assisti a série que ela participou em R, vai daí. Por isso, o português da atriz é perfeito. Às vezes, fico com vergonha falando em português porque falo certinho demais. Não entendo as giras. Além disso, ela ensinou palavras em português para o elenco de Riverdale. Vai cantar coquinho. Vai cantar coquinho. Vai cantar coquinho. Quando a gente vê ela falando português assim, nem dá pra imaginar que ela é uma americana. Calma, mas ela é brasileira quando ela é americana, né? Como alguns sabem, o Now Night é formado por membros de vários países. Ah, eles já falaram que gostam muito do Brasil. Vários outros integrantes já se arriscaram no português. Aqui, eles tentam falar trava-línguas em português. Um gato escondido com rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com um gato de fora. No programa da Marisa, a Noa tentou parar uma frase, mas não deu muito certo. O Jean-Luc até ensinou alguns memes BRs pra eles. De tanto que vocês pedem, essa é a primeira vez que eu falo de Now Nighted no canal. A Billie Eilish já se declarou várias vezes aos brasileiros. Ela tem esse carinho muito especial porque seu primeiro fã-clube veio do Brasil. Em uma entrevista pro Fantástico, no começo do ano, ela mandou essa. Demorou, mas eu cheguei. Dá vontade de ver ela falando isso várias vezes. Demorou, mas eu cheguei. Não, não, não dá, não. Demorou, mas eu cheguei. Não, 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 não. Eu não quero ouvir isso. Ela disse isso porque viria ao Brasil, mas seus shows foram cancelados. E aí era pra vir pro Lollapalooza. Lollapalooza 2019, 2020. Em sua passagem pelo Brasil em 2019, o BTS arrastou multidões nos seus shows. Não, esse já foi muito famoso. O J-Hope agradeceu o público em português. O que mais posso falar? Sabem que eu amo muito, né? Ele deve ter ensaiado muito antes de subir ao palco. Pra quem fala coreano e inglês, ele se saiu muito bem. Minha esperança, hoje também, vocês mexerão com o meu coração. Meu Deus. O Junk Kuk também agradeceu os fãs em português. Estou muito caldo. O tempo, o palco, vocês foram perfeitos. Apesar de ter errado algumas palavras, deu pra entender tudo o que o sul-coreano falou. Ele nem que falasse paraíba, todos iam gritar. Eu acho que a pior tentativa de falar português veio do Justin Bieber em 2010. O Gugu entrevistou ele no começo do seu estrelato. Ele se sai muito mal falando português. Quando era criança. E fica parecendo um lesão. A frase era E saiu isso daí que vocês ouviram. Ele também era criança, ele só tá zoado. Será que quando alguém fala inglês ruim, os gringos entendem dessa forma? O que vale é a tentativa, né? Ou não. Ele também era criança, ele só tava zoado mesmo. O ator Noah Schnapp, que interpreta o Will em Stranger Things, também está risco no português. Uma vez no Instagram, ele até falou um palavrão em português sem querer. Ele já mandou um salve para os BRs assim, ó. Em outra ocasião, ele ensinou várias palavras em português para essa mulher que eu não sei quem é. Eu sei beleza cara, eu sei falho, é algo assim. Eu sei oi, e eu sei oi. O que significa oi? A série Bagulhos Estranhos que ele participa é muito boa. Que bagulhos estranhos é o quê? Estras vezes sinques? Ninguém mais poderia ocupar o primeiro lugar se não fosse a Shakira. Pois bem, a cantora colombiana é fluente em português e já declarou que esse é um dos seus idiomas favoritos. A mãe dela não tentou, ela falou mesmo. Ela é o público mais apaixonado no mundo. Definitivamente. Então, ela fala mesmo, fluentemente. Sempre que é entrevistada por algum brasileiro, ela faz questão de falar português. Não, isso é bom. E sempre se sai muito bem. Entre a tarefa de ser mãe, diretamente com os meus fãs, com o meu público. Além de português, ela é fluente em outros quatro idiomas. Tipo... Espanhol, inglês, italiano e árabe. E aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabe né, deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Valeu, falou. Falou. Acho eu que não preciso falar muita coisa né. Tipo assim, eu só quero que você comente aqui de todas as celebridades. Qual você acha, tipo assim. Já, essa aqui mesmo é fluente em português brasileiro. E qual dessas celebridades você gostaria que fosse para o Brasil e você iria no show dela? Olha lá, aqui em Angola já viu muitas celebridades. Tipo Chris Brown, Nick Minaj, Jason Derulo, Fifty Centi, Lee Wayne. E aí, tipo, umas tantas aí mesmo. Tipo, no tempo que estavam mesmo no áudio. Eu nem sei como é que essas empresas conseguiram tanto dinheiro para lhes trazer. Então, tipo assim, eu achei que o Jason Derulo foi o pior. Já, todos que tentaram falar. A namorada dele, lógico, tipo, falar português, né. Porque tem pais brasileiros. Então, o vídeo foi esse. A noite, nos vemos. Temos hora marcada, né. Sabem como é que é. Então, isso. Fiquem bem. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de recomendar contigo aqui. Para nos assistir aqui, tá. E eu ainda vou voltar a reagir para meus estados. Comenta aqui o teu estado para eu reagir. Nos próximos vídeos. E beijinhos. Fiquem bem. Se cuidam.